Com a intenção de reduzir as consequências da seca que vem castigando cidades baianas e prejudicando a produção agrícola na Bahia, os integrantes da comissão solicitaram, através de um ofício, uma visita ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Brasília. De acordo com o presidente do colegiado, o objetivo é buscar apoio das autoridades federais para solucionar o problema da estiagem no semiárido baiano. Nós estamos passando por um dos momentos mais dramáticos da vida da agropecuária baiana. Nós estamos vendo os rebanhos sendo dizimados, a Bahia que tem o maior rebanho caprino do Brasil, o segundo maior rebanho ovino do Brasil, o terceiro maior rebanho leiteiro. Nós temos regiões aqui tradicionais da pecuária, regiões que nunca viram ou vivenciaram uma seca e que hoje estão dependendo de carro-pipa para o abastecimento humano. Então a situação é dramática, nós queremos fazer com que Brasília entenda a dramaticidade dessa situação da agropecuária baiana.